Opa! Opa! Tudo bom? Fazendo o que por aqui Tiago? Eu vim aqui Luiz Me dá uma olhadinha nas galinhas que ele estava para vender aqui Mas parece que está bem enroçado Que ele não está por aqui Rapaz, galinha que eu sabe Tiago, só tem essas aqui Ah meu Deus do céu Essas duas galinhas dele estão sofridas demais Se for essas galinhas que ele me formou Não vai ter futuro não Isso eu já compro para revender Para levar para a feira não tem jeito nenhum Ô Tiago, tu tem com as bebeiras nesse pot Ô rapaz, e falar nisso eu estou com uma sede danada Eu digo que eu vou pegar Luiz no quartinho dele ali Que é para eu pedir uma aguinha Mas ele não lavou a louça ainda não Vamos lá olhar né? Vamos dar uma olhadinha Vai lá até, chama ele lá para ver Com o padre Luiz Acho que ele está bem enroçado Vai lá, vai lá que ele está lá, vai lá para ver Só dá uma olhadinha Rapaz, parece que o cumpadre Luiz não está Rapaz Eu estou aqui para tomar uma aguinha rapaz E ele não se encontra Só um pedaço esse teatro, eu estou aqui esperando e ele não chegou não Esperando, será que ele está no roçado? Oxe, está nada que ele não pode trabalhar daquele jeito Ô cumpadre Luiz Mas parece que o danado não está não, não está escutando Ô Luiz Ah meu Deus, será que o Luiz se perdeu dentro do roçado? Tu já viu o enfeito dele aqui já? Rapaz, eu achei bonito esse enfeito dele Eita, me lembrei muito do Do final de Eliazar Eliazar no jumentinho rapaz Que ele tinha, pia Com esporinha dessa daqui Aí ele chegou lá perto do Mercadinho Onde é o Mercadinho do Mario José agora Aí eu pedi seu Eliazar Deixa eu dar uma olhadinha no jumento do senhor Ele disse isso aqui não é para estar todo mundo andando não Aí eu disse, por que seu Eliazar Ele disse, se uma autarquia dessa só multa quem é vaqueiro Quem não é vaqueiro não multa não Aí eu fiquei quieto, eu digo, não Eu não vou pedir mais não, que ele já me deu uns carão todinho Acho que ele não quer deixar eu Eu multar não, mas é bonito, viu Viu mesmo o folo de antigamente rapaz Que coisa linda Viu mesmo, olha o canto de inchada de cultivador Mas rapaz eu estou com uma sede danada Mas parece que a sede vai parar, viu Eu olhei agora Ele nem os troços limpou direito ainda Nem a louça ele lavou ainda Mas as galinhas, tu já viu essas galinhas? Não, ele me informou que tinha umas galinhas para vender aqui Mas essas aqui não dá certo não Que eu vim, passei por ali rapaz Eu não sei se é os pães que ele solta para ali Soltam um estrumo ali, eu vi as galinhas ciscando lá Eu acho parecido mais com um estrumo de gente Bosta de gente Não, se for desse jeito eu não Eu não vou comprar não Eu vou levar para a rua Aí o povo vai dizer E essa galinha, eu vou dizer que estava trancada Aí quando matar Vê não, não vai dar certo não Tu quer dizer que ela está comendo a bocha dele? Eu acho que deram uma estrumada meia grande ali Eu vi elas ciscando Olha os pés dela do jeito que estava Correu As bichas já correram já Cheio Ô compadre Luiz Acho que está bem enroçado Não está escutando? Não está bem dormindo A gente está em uma trajeira A gente está em uma trajeira Vamos dar uma olhadinha se vê ele por ali Aí qualquer coisa nós vem Mas rapaz De primeiro De primeiro minha avó Tinha uma maquininha dessa daqui rapaz Mas Ô Trabalhava, trabalhava viu E era? Pegava as pedaceiras de pano Refazia Fazia lençol Em cada casa dos fios Ela dizia isso não é boniteza não Isso é para cobrir uma cama E fazia com uma maquininha dessa daqui Tiago aí vamos fazer o seguinte Nós vamos Nós vamos sentar no sofá dele ali E vamos esperar ele Vamos andar Eu vou me sentar um pedacinho aqui Eu acho que ele não vai dizer nada não Tem nada? Mas tu tem a chave daí? A chave daqui ele disse que é dois nó E é? Ele desatou dois nó Já chega Acho que ele não vai Não vai achar vinho não Ah estou entendendo É comigo ele não Não vai achar vinho não E se ele deixou um chazinho aí para tudo? Não eu vou olhar Eu estou com uma setanada Mas eu estou olhando ali Está tão precário Ele não lavou ainda os troços não Vamos olhar para ver? Eu vou dar uma setadinha Um pedacinho Acho que o paloinho Não vai dizer nada não Mas pia o copo rapaz Pia o copo da água Cadê? Ah meu Deus do céu Estava no chão Acho que foi as galinhas que derrubou Não sei se tem água no pote ali Mas vou pegar Vai entender que não tem água? Não não Eu não estou com coragem de tomar água mais não Meu amigo Pia o copo Eu não sei se ele bota raiz de pé de pau dentro Isso é café Mas café nesse tambor Será que o compadre Luiz está lavando uns troços com essa água? Ah meu Deus do céu Presta atenção se isso é um caçote Se isso é um caçote na água Isso é da dengue vinho Não 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 vou querer tomar água agora não Vou me sentar Mas na reladeira rapaz Não vou me sentar um pedacinho Só não vou mexer não Pode ele chegar e achar ruim Tiago Minha coisa e a cabra Tu está com ela ainda? Estou estou com ela lá Eu queria até vender a Luiz Mas só que o homem é amarrado demais rapaz O homem é seguro demais O homem tem uma condiçãozinha O cabra não tem nada Aí ah meu Deus O negócio aqui está Está meio vinho O padre Luiz Que danado Ih rapaz Não está dando certo não Isso Ah meu Deus do céu Pio Pio O negócio de De escorrer o arroz Onde está A escorredeira Ah não Não tem jeito não Não Ele me chamou para almoçar aqui Mas vou dizer com o padre Luiz Que não tenha Não tenha raiva de mim não Mas não tem condição não Nenhum troço ele limpou ainda Ah meu Deus do céu Uma vez eu vim aqui Para o sítio dele Aí ele disse A energia é a meia Meia escuro Meia apagada Mas dá para clarear Aí ele Leve meio litro de gás Eu digo Mas para que? Na energia A energiza não rabotou Ele disse Não rapaz Que é um lampiãozinho Que eu tenho lá Aí nós trouxemos Nós botemos fogo nesse lampião aqui Passei uma noite todinha Nesse dia Ele tomava uma Ele gostava de tomar uma Eu gostava de tomar uma também Eu digo Eu vou dar uma paradinha Mas pararam ou não? Foi pararam Porque nós Se nós não para As mulheres de nós Iam se embora Iam se embora Elas disseram Ou vocês para Ou se não Pode arrumar a roupinha de você Aí Luiz disse Rapaz Vamos dar uma paradinha Eu digo É Luiz Vamos parar desse negócio Nós já estamos ficando velho Tem que ter vergonha na cara Pio o povo dele Ele quer entrar para dentro de casa Rapaz Ah meu Deus do céu Rapaz Lá Lá Passa embora Rapaz Rapaz Eu chamei com o padre Luiz Ele não apareceu ainda não Ó Tia Vou dar um conselho a tu Tomando tua palavra Faço o seguinte É melhor você se deitar Porque ele vai demorar chegar Eu vou me sentar um pedacinho ali Eu acho que ele não tem raiva não Da cama dele não Tem nada Mas não tem nem cuidado Pio Eu acho que o cafifo que estava nesse sofá Era por causa dessas galinhas Ele disse que não pega ele não Porque ele disse que já morreu tudinho Ah meu Deus do céu Pode ficar à vontade que não tem cafifo aí não Ah Vou passar um pedacinho por aqui A cama está limpa Tia Rapaz está umas bostinhas de galinha aqui Mas eu vou ajeitar o lençol Acho que ele não tem nada não Vai Vamos olhar para ver Está poeira meia grande bicho Aqui parece que Tinha como fosse cama de galinha É para dizer que é cama de galinha mesmo Que as bostas pia Ah meu Deus Não sei como é que o padre Luiz está dormindo nesse canto não Ele disse que está acostumado Ah meu Deus do céu Mas pode ficar tranquilo que não tem coisa não Eu vou esperar um pedacinho aqui Que ele disse que se não tivesse no canto Estava no roçado Mas eu não vou não lá não Que eu estou tão cansado Eu fui buscar uns bichos de pé hoje Fui buscar uns bichos de pé lá no Arruda Pois mesmo? Fui para trazer rapaz Para levar segunda-feira para a feira Para ver Mas pião Então já é o porto que está dentro da casa dele Então quando ele chegar ele vai achar ruim Vai para lá rapaz Ah meu Deus do céu O cumpadre Luiz está desmatelado demais Mas vou me escorar por aqui um pedacinho Acho que ele não acha ruim não Comigo ele não tem besteira não Mas rapaz eu estou por aqui esperando o cumpadre Luiz Mas não tem jeito não Mas rapaz bicho Eu não estou me satisfazendo muito bem aqui não Isso na cama do cumpadre Luiz Será que você tem café fora ainda? Não pelo amor de Deus Não liga um negócio desse não Eu fico me coçando todinho no pelo da palma Eu não aguento não E para aqui Eu vou para ali Vou me sentar naquela carroça ali Que eu não aguentei não bicho Não me sentei naquela cama do Luiz ali Não me aguentei não Vou me sentar no prato dessa carroça aqui Eu não sei se ele chega daqui a pouco Ele chega Ele que me vendeu essa vaquinha Mas as minhas condições é poucas demais Ele está bem amarradinho e está mesmo Mas vou esperar por aqui um pedacinho Que ele Eu acho que ele veio Que eu já chamei ele já Ele não está no roçado Mas... Vai na zona da moto Será ele? Eu acho que é bem ele que vem Lá vem ele ali Lá vem ele É ele mesmo Lá vem ele Lá vem ele Lá vem ele